METRES POKEMON Sim, Mestres Pokémon! Vamos continuar o nosso projeto de completar a Nacional Dex em 2016. Nós vamos continuar Encanto e a give desse domingo será do Pidgeot, Hero, Hatgate, Arbok e Raichu. A give vai começar às 20h aqui no Youtube e sim, é horário de Brasília. Então vocês que não tem horário de verão aí, se programem para estar aqui certinho o horário com a gente. Todas as regras da give e de como pegar os pokémons vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo no Youtube. Aproveita que você está aqui no nosso canal e dá uma conferida nos nossos últimos gameplays, nos nossos easter eggs, nos nossos casts, que nós lançamos essa semana. Eu vou ficar por aqui e claro que eu não vou deixar de dar a oportunidade para o meu amigo Google contar as piadinhas dele, porque senão ele reclama comigo depois. Abração a todos, até a hora da give! Vamos a uma aulinha de inglês pokémon, como dizer passado dele em inglês? Resposta, dele Bustin. Isso é porque tem muitas pessoas que curtem vários estilos de música, eu curto só o rock. Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.